Olá gente, tudo bem? Meu nome é Singer e hoje a gente vai analisar a música Comigo do Leonardo Gonçalves com Tiemuel. Certo, então começamos aqui com essa frase bem interessante, né? Parece bem uma moscadinha, né? Dá pra imaginar uma pessoa embalando uma criança enquanto canta isso, né? E é como se fosse uma... você canta como se estivesse cantando pra uma criança dormir mesmo, né? Você vê que quando você canta com uma criança dormir, você não vai cantar, Cristo é o meu pastor, não, né? Você vai cantar, Cristo é o meu pastor e nada faltará, seja onde for, sempre guiará bem tranquilo, suave, né? Gastando o ar e não gastando a garganta. Ainda que eu andasse pelo rolo... Ainda que eu andasse... Como é que ela fala? Ainda que eu andasse pelo rolo... Vale, vale... É uma coisinha pra baixo que ele escreve no outro. Vale, vale... E uma escadinha pra baixo. Vale, vale... Uma escadinha pra baixo. Se você quiser aprender meísmo de uma forma assim mais básica, você pode pegar o vídeo, né? Com a música... Diminuir a velocidade do vídeo com as ferramentas do YouTube mesmo E... Imitar... Pegar cada notinha... Ele tá falando imitar não, né? Pegar cada notinha, decorar cada notinha que ele tá fazendo no brilhismo e ir treinando cada vez passada, né? De morte escuridão... Noite escuridão... Fez assim... De morte escuridão... Escuridão... É uma escadinha pra baixo... De morte escuridão... Aí você vai fazendo mais rápido até você pegar um belisminho, até ele ficar bem articuladinho e bonito. Aqui... Eu não temerei... Cristo é meu pastor... Aqui também vem... Eu não temerei... Muito suave... Eu não temerei... Mesmo aqui que cresceu... Eu não temerei... Eu... Eu não temerei... Ele fez uma força aqui, né? Aqui a minha barriga... Eu não temerei... Se for pra fazer força em algum lugar, faça aqui na barriga, tá? Não faça aqui... Não vai até sentir nada... Nada... Aqui... Quando você não sente nada aqui... Você sente a pressão de ar vinda daqui... Hoje... Eu não temerei... Tu... Tu... Estás comigo... Eu... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não temerei... Ei... 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 É só fazer isso aí... Ei... 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 Tu és meu pastor Eu não temerei A primeira coisa, ele encheu aqui, ele fez uma coluna diária aqui Ele encheu a boca de som Eu não temerei Eu não temerei Aqui, sem prender a minha garganta O jeito de você fazer assim, como é uma música meio grave É um jeito de você não prender a minha garganta Não deixar bem, eu não temerei Muita gente faz essa força E fica muito estranho E fica, né, maluco, né, da minha garganta Você faz Eu não tem Esse som de arzinho Eu não temerei Ai, sim Ele não vai ter volume Tá, o volume vai vir de acordo com o tanto que você tem Na sua diafragma Se o seu diafragma é fraco Você também não pode querer que ele faça Um volume muito alto, né Então, o que você vai fazer? Eu fiz a garganta Se o seu diafragma é fraco? Não Porque aí, conforme você vai usando a garganta Para fazer um volume Para fazer um volume mais forte Você também não vai ter mais voz Meu companheiro fez um melismo enorme Que eu não vou nem reproduzir aqui Porque eu não peguei direito Ele fez um melismo bem grande aqui Se você quiser pegar este melismo Bonitinho Diminui a velocidade do vídeo Pega notinha por notinha E vai treinando Até ficar na velocidade que ele fez Aqui ele está terminando Tu, tu, tu Tu és meu pastor Bem suave Não, a música nem pede isso, né Olha a voz feminina aí, viu? Nada faltará Bem suave também Seja onde for Seja onde for É, no algodinho aqui A voz feminina Soltou Bem suave o ar Seja onde for Né, para não prender aqui Seja onde for Não Seja onde for Sempre que há É certo que na tua misericórdia E na tua misericórdia E na tua misericórdia E na tua misericórdia Ela cresce e tal, mas ela em si é muito suave, né? Ela não é aquelas músicas assim, de peso e tal, né? É uma música suave mesmo, é aquela música pra relaxar mesmo. Dá até pra falar que é aquelas músicas assim, ou de fim de culto, né? Ou até mesmo, no momento assim que você tá só, ó, tipo, como é que eu posso dizer? Ah, naquele momento, né? Orando ou adorando mesmo, assim, né? Ou, de repente, até dependendo, assim, até aquele momento assim na Santa Ceia que eles estão entregando pão e tal, né? Uma pausa aqui pra dizer, bebam água, tá? Deixa eu voltar que ele fez um medismo aqui agora, peraí. Aqui, é aquilo que eu falei, né? Meu medismo é muito grande, eu não vou pegar pra fazer aqui, não. Até porque essa música aqui é uma música que eu conheço, mas eu conheço bem pouco, né? Então, mas enfim, é aquele negócio, uma diquinha que eu dei aqui. Quando o medismo é grandão, assim, você... Mesmo que é uma pessoa que tem uma certa facilidade em pegar as notinhas do medismo, se você tiver alguma dificuldade, diminui a velocidade do vídeo e pega notinha por notinha, mas tem que ser bem afinado, tá? E pega notinha por notinha, descobre a escalinha ali, pega a escalinha, canta a escalinha, até ficar bonitinho, que nem ele fez. Lembrando, você não pode, quando você for fazendo um medismo ou qualquer coisa do tipo, você não pode sentir pressão aqui. Então, meio que algum, medismo é uma frase suave e tal. Você tem que fazer esses medismos, como se você estivesse fazendo uma nota só. Você não pode sentir, né? O medismo fica bonito se você não ficar sentindo a divisão dele, né? O medismo é pra ser ligadinho às notas do medismo, pra ele ficar bonito mesmo. Que nem foi o caso do medismo dele. Que nem foi o caso do medismo, pra ele ficar bonito mesmo. Uma coisa que também é bem legal, quando você... Porque aqui, ele tá fazendo as medistas que aparecem assim na cabeça dele, quase como um improviso, né? Então, uma coisa bem legal pra você aprender a fazer esses improvisos, é treinar escalas, né? Escalas pentatônicas, escalas menores, escalas cromáticas, né? Que é aquelas... Bom, é só você jogar exercícios de escala no YouTube, você vai jogar vários exercícios assim, mas assim, não só treinar em foco reto, né? Que é tipo exercício como... Ah, 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 ah. Esses daqui, esses exercícios ajudam a colocar sua voz no lugar, Mas exercícios como... Né? Sei lá, por exemplo... Vamos, por exemplo... O O O O O O Vai pegar os dois dois gozinhos O O O O O O Né, umas duas- très dicas Então, ajuda bastante você pegar umasосьcadinhas assim Pra você ir treinando agilidade na sua voz Se gusta som Ele é o canon inteiro, né, no caso, porque eles já tinham entrado um pouquinho antes, mas agora eu acho que todo mundo é pra ele. Aqui é aquele momento que, assim, o coro canta e o solista vai lá e improvisa em cima. Sabe o Happy Day? Que as pessoas falam Oh Happy Day Aí o solista, oh Happy Day Aí vai, né, vai solando em cima ou na parte do Aí a pessoa que tá solando, vai lá e sola, inventa, né, ou até mesmo, sei lá, o que acontece aqui, Jesus meu guia é, do raios coral, né, o coro fala Jesus meu guia é Aí tem alguém solando por cima, fazendo várias vezes, mas esse daqui é o momento, né, é o momento de feeling, né, momento de seja livre, faça aí o que você acha que combina, Mas, assim, como eu disse, pra você conseguir fazer uma coisa dessas aqui, que nem esse moço está fazendo, né, de anos melistas, improviso, você tem que estudar escalas, você tem que estudar tonalidade, você tem que treinar seu ouvido, porque aqui ele só tá colocando a nota que combina com a música, né, você pega aqui qualquer coisa, vou fazer aqui, ó, ó Uma coisa assim, eu tô tentando sair o máximo possível da tonalidade, né, porque ela fica meio enraizada, Mas, tipo assim, você joga qualquer coisa, assim, em algum momento, se você não manjar o que você tá fazendo, se você não souber o que você tá fazendo, vai dar um ruim, a gente não vai entender o que você tá fazendo, entendeu? É legal que eu quero, ó, eles fazem os melismas, eles fazem os melismas e o coro também, isso é muito legal, Ó, o finalzinho, suave Ó, o finalzinho, suave Ai, defencea aí o que você tá fazendo, ó, o finalzinho, suave É, aí, foda o que você tá fazendo, ó, o finalzinho, suave É, aí, foda o que você tá fazendo, ó, ó Outro, o finalzinho, suave É, então, bateu Vai fazendo até ficar fluente e bonitinho. Até você pegar uma escadinha pra baixo. Ela é bem simples de fazer assim, simples de pegar as notas. O chato mesmo é articular e deixar bonito, assim, bem articuladinho. Ok. Eu nunca deixo a música terminar. Então, essa daqui foi a música. O chato é uma música bem bonita, bem suave. Mesmo que você não tenha um coro pra cantar com você. Pelo menos um coro no nível do Camoel. Dá pra vocês fazerem sozinha essa música. E, assim, o que você precisa fazer é... Dependendo, se você não for uma pessoa que manja muito dos improvisos e tal, dos melismas. Se você tá meio que com receio de sair da finalidade. Faz o simples. O simples também é bonito. Ok? Essa música fica muito bonita se você simplificar também. Entendeu? Uma vozinha de violão ali, bem suave. Não precisa de 300 melismas ou coisa do tipo. Fica lindo também se você não colocar nenhum melisma. Ou pouquíssimos melismas. Ou melismas basicamente, digamos assim. Ok? Então, essa daqui foi a análise da música comigo do Leonardo Gonçalves com o Kemal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí, se você gostou. E aí, se você começa.